Olá, tudo bom? Tudo jóia? Comigo tá tudo joinha, minha amiga. Olha que fofo isso aqui. É uma mini mochila estojo. Isso mesmo. Feita de EVA encapada com tecido. Olha que gracinha. Tá vendo? Ela cabe em muita coisa. Bastante canetinha, bastante lápis, bastante tudo. E tem um bolsinho aqui na frente. Deixa eu fechar aqui. Onde você pode colocar dinheiro, você pode colocar contador, você pode colocar o que você quiser. A criançada vai pirar nessa mochilinha. Olha que coisa mais diferente, mais bonitinha. Então, minha amiga, se você já gostou, deixa um like aqui pra mim. Deixa seu comentário também. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo. Ok? Ah, outra coisinha que eu quero te falar. Você que é artesã e não está conseguindo vender as suas peças, tá tudo encalhado aí na sua casa. Você não tem mais aonde colocar peças de artesanato que você faz e não consegue vender, acabaram os seus problemas. Isso mesmo. Tem aqui uma dica muito legal, muito joinha. É um treinamento que você vai aprender a vender o seu artesanato pelo Facebook. São técnicas bem elaboradas, onde você vai vender e não vai ter mais aonde de tanto pedido, minha amiga. Olha que maravilha, não é? Então, se você quer saber, tem aqui o link aqui debaixo, nas inscrições desse vídeo. E vai lá, dá uma bisgoiada, dá uma bisbilhotada e depois você me conta, tá bom? Deixa aqui os seus comentários e para de falar e vamos pro passo a passo. Bora? Agora, início ao nosso passo a passo. Primeiro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os moldes da mochilinha, tá bom? Então, você vai lá, vai imprimir e vai recortar e riscar cada molde no EVA. Como eu estou te mostrando agora no vídeo, tá bom? Cada peça. Ó. Então, cada pecinha vai tá lá no molde, tá? Com as medidas, pra você riscar o seu EVA, ok? Muito bem. Vamos precisar de zíper, um cursor. E agora, eu vou ensinar essa pecinha aqui a vocês a encapar. Como ela tem voltinhas, a gente precisa picotar essas voltinhas, tá? Pra ficar um acabamento melhor, tá bom? Como eu fiz no vídeo aí, eu picotei, tá vendo? Agora, vamos passar cola. Isso você vai fazer nas duas peças. Então, tem duas peças iguais a essa, tá bom? Essa peça também, você vai ter que encapar ela com o acabamento nas laterais. Como eu fiz no vídeo. Bom, agora, você vai pegar essa pecinha aqui que eu estou te mostrando, e vai marcar um centímetro, tá? Nessa extremidade maior. E vamos vincar, tá? Passar várias vezes o palito de churrasco pra vincar. Olha, como eu estou fazendo no vídeo. Tá bom? Vincar bem, tá? Que é onde a gente vai dobrar pra fazer a montagem. E nessas duas partes do zíper, também, vamos marcar no meio e vamos vincar bem, tá? Você pega o meio dessa pecinha, que eu acho que ela é dois centímetros, mais ou menos. Você vai marcar um centímetro e vai marcar, vai vincar. Ok? Certo? Agora, nessa peça maior, nós vamos encontrar o meio e vamos marcar com um pontinho de caneta. Tá? Uma coisa bem sutil, tá bom? Então, vamos marcar o meio dos dois lados. Essa marcação é onde a gente vai dar início à colagem. Nessas duas peças, também, vamos achar o meio dela e vamos marcar. Vocês repararam que o meu EVA já está encapado, né? Então, você encape o seu. Se você não sabe essa técnica, eu tenho vídeo aqui ensinando como encapar, tá bom? Eu vou deixar aqui nos cards, pra você ir lá no vídeo e verificar como foi feito. Bom, vamos dar início à colagem. Vai pegar essas duas peças, vamos passar cola no meio e vamos marcar... Vamos pegar as duas partes marcadas no meio, tá vendo? E vamos colar. Ok? Essa parte, ela é meio chatinha, mas você fazendo bem com calma, bem devagar, a gente chega lá, tá bom? Nessa parte da voltinha, vamos ter que fazer um picotezinho, tá? Pro EVA poder dobrar com mais facilidade. Tá? Então, vamos dar um picote pra fazer a colagem, olha. Dobrar e passar cola. Isso, nós vamos fazer bem devagar, tá? Vamos passando cola aos poucos, pra ficar um bom acabamento. Essa parte vai exigir um pouco mais da sua paciência, tá bom, minha amiga? Então, vamos ajeitando, vamos passando cola e vamos colando, ok? E tá vendo que ela é bem chatinha, mas a gente chega lá, porque o resultado final vai valer muito a pena. Se você não conseguir de primeira, não desista, minha amiga. Vai tentando até você conseguir, ok? Olha, tá vendo? Fazendo devagar, a gente consegue fazer, tá bom? Não desista. Pronto, o outro lado eu já fiz. Agora, vamos fazer o picote novamente do outro lado e vamos repetir o procedimento, tá bom? É a mesma coisa. Faz o picotezinho, vai ajeitando, vai passando cola aos poucos, vai colando, com bastante calma, bastante carinho. Porque o artesanato é isso, tá bom? A gente tem que dar muito amor, muito carinho nas peças que a gente faz. Tá vendo, ó? Segura pra colar bem, tá? Porque como é uma parte que tem voltas, ela tem a tendência de abrir. Então, temos que passar cola e dar um tempinho pra cola secar. E a cola quente, ela é bem rápida. Tá vendo, ó? Esse lado já fiz, vamos dar uma ajeitadinha. Tá vendo? Agora, vamos repetir o mesmo processo deste lado. Vamos pegar aquela marcação do meio das duas peças e vamos iniciar por aí. Vamos passar a cola e unir essas duas partes, ok? Segue aí o vídeo, tá bom? Se você não entendeu, volta o vídeo, assiste de novo com calma e comece tudo de novo. Ó lá. E se você já está gostando desse vídeo, minha amiga, deixa um like aqui pra mim, que com isso vai ajudar muito o meu canal a crescer. E eu poder trazer mais vídeos como esse toda semana. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva agora. Pronto. Tá vendo? Ela vai ficar assim. Agora, nós vamos pegar dois pedaços de tecido. Esses meus tecidos, eles são adesivados. Eu ensinei essa técnica também aqui no canal, como adesivar tecidos com contacto. Tá vendo, ó? Eu vou deixar aqui nos cards também, pra você ir lá e aprender como fazer essa técnica. Então, eu cortei esses dois pedaços na mesma medida. Eu medi, né, por fora. Cortei. Agora, eu vou colar. Se você não tem esse tecido adesivo, pode ser um tecido sem adesivo, você vai passar a cola. Tá bom? Nada muito segredo, ó. Eu medi, né? Agora, eu vou colar lá dentro pra fazer o acabamento. Se você não tem tecido adesivado, você passa cola branca mesmo, tá? E se você não quiser colocar tecido, também pode ser com EVA. Fica aí da sua preferência e o material que você tiver em casa, minha amiga. Não, não, por isso você não vai deixar de fazer. Tá vendo, ó? Aí, nós já fizemos o acabamento, né? Vai ficar assim. Agora, vamos para o zíper. Vamos pegar aquelas duas partes do zíper, que nós vincamos também. E vamos colar essas duas partes com cola quente, como eu estou fazendo. Também vai passando cola aos poucos, tá? Não passa cola de uma vez, porque a cola quente, ela seca muito rápido. Tá vendo? Vamos colar ela dos dois lados. Esse vai ser o canal do zíper, tá? Pra fazer o acabamento. Muito bem. Pronto, feito isso. Agora, vamos tirar o excesso do zíper. Vamos pegar um pedacinho de EVA e vamos colar no finalzinho, pro nosso zíper, pro nosso cursor não sair, tá bom? Agora, vamos colar ele na nossa mochilinha. Vamos pegar essa parte, que colamos um pedacinho de EVA, vamos passar cola e vamos colar pela parte de dentro. Tá vendo? Bem no início. Lembra que nós vincamos essas duas partes? Então, agora nós vamos pegar lá no vinco, tá vendo? Ó, dobrar e começar a passar cola por toda a volta. Segue o que eu estou fazendo no vídeo, tá bom? Nas voltinhas, também, se for necessário, você dar o piquezinho, você também pode dar o piquezinho, como eu estou fazendo, tá? E vai passando cola aos poucos. Vai ajeitando, espera um pouquinho a cola secar, tá? Tudo que a gente faz no nosso artesanato, tem que ter paciência, tem que ter carinho, tá ok? Bom, lá no finalzinho, ó, vamos passar cola também, tá? Pra fazer o acabamento final, lá no final do zíper. E do outro lado, é a mesma coisa. Vamos dobrando, passando cola, vamos ajeitando, tá? Sempre passando cola aos poucos. Pronto, colamos já tudo, tá vendo? Ela vai ficar assim. Ó, já tá com carinha de mochilinha. Olha que graça. Agora, nós vamos pra parte do bolso. Essa parte do bolso, eu não sei o que foi que aconteceu, e o meu celular não gravou essa parte. Mas, não tem segredo, tá? Você vai pegar a parte do bolso, vai colar nas laterais, vai passar cola nas laterais, e vai colar na frente da mochilinha, como eu fiz aí, tá vendo? Agora, vamos pegar essa parte arredondada, que é a tampinha, vamos passar cola na pontinha, como eu estou fazendo, e colar por dentro. Tá vendo? Isso, por dentro. Aí, vai ficar a tampinha do bolsinho. Eu usei botãozinhos de pressão, aqueles de plástico, tá? Mas, você também pode usar velcro, tá? O que você tiver em casa. Você vai medir, tá vendo? Onde você quer o botão, dos dois lados. Vai marcar, e vai colocar o seu botão. Com o velcro, a mesma coisa. Você vai pôr o velcro na parte de cima, na tampinha. Vai marcar, e colar do outro lado. É bem simples esse passo, tá bom? Eu, como mexo muito com artesanato, eu tenho todo esse material aqui comigo. Mas, se você não tiver, você pode usar o velcro, que é mais acessível, tá? Você acha mais fácil. E pronto. O bolsinho já está finalizado, tá vendo? Agora, vamos fazer as alcinhas. Que é aquelas duas partezinhas de 25 cm. E, ali, você vai medir, mais ou menos, os dois centímetros e passar cola, tá vendo, ó? E o lado de baixo, também. Vai centralizar, tá? E vai passar cola. E as nossas alcinhas já estão prontas. Super fácil, não é, minha amiga? Olha que gracinha. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra mim, ok? Olha que gracinha ela pronta. Tá vendo? Ela cabe muito lápis, muita canetinha. As nossas crianças vão pirar com esse estojinho. E vai fazer muito sucesso lá na sua escola, tenho certeza. Olha o bolsinho, você pode pôr pontador, borracha, pode pôr o dinheirinho do lanche. Olha que legal. E aí, o que você achou de mim? O que você achou de mim? Ai, que coisa linda, gostou, minha amiga? Não é fofinha? Então, deixa um like aqui pra mim, pra ajudar o meu canal a crescer. E se você não é inscrito ainda no canal, tá esperando o quê? Se inscreve agora, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal, tiro esses aqui e muito mais. São técnicas pra você fazer e vender e ganhar uma graninha extra no final do mês. Porque esse é o intuito do canal. Te ajudar a você vender as suas peças de maneira fácil, sem sair de casa. Que é um treinamento que você vai aprender a fazer, ou a fazer não, a vender o seu artesanato pelo Facebook. Tá esperando o quê? Descrição aqui no vídeo. Qualquer coisa, me deixe seu comentário que eu vou ficar muito feliz em te responder, tá bom? Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!